A Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto acredita que o final de semana de lockdown em Ribeirão Preto vai trazer um aumento de denúncias de festas e aglomerações clandestinas. Bom, só neste ano a Polícia Militar disse que recebeu mais de 3 mil ligações informando algum tipo de descumprimento de medidas sanitárias. Mas tem muita gente ainda dizendo que não adianta nem reclamar. Laura chamou a polícia para coibir festa e aglomeração perto da casa dela. Estava tendo aglomeração, som alto na praça em frente à minha casa. Liguei para o 0800, para o 190, 153 e eles diziam que já tinham tomado as devidas providências, mas nada nunca aconteceu. Depois de uma semana, ligando 4, 5 vezes por dia, foi que eles apareceram lá e fizeram o que deviam ter feito na primeira ligação. É que tem muita denúncia chegando para pouco fiscal, principalmente nos finais de semana. A maioria das queixas chega a PM e a Guarda Civil. Guarda Civil Metropolitana André, boa tarde. Pois não? Qual o local? PM, Guarda, Vigilância Sanitária e Fiscalização Geral não informaram o total do efetivo nessas ações. O superintendente da Guarda espera mais denúncias no fim de semana por causa do lockdown e garante que haverá força-tarefa para coibir aglomerações. A Guarda Metropolitana e a Polícia Militar são órgãos de segurança pública. Esses órgãos garantem que os demais órgãos, sejam eles a Vigilância Sanitária e a Fiscalização Geral, realizem o seu trabalho. Que é esses órgãos, sim, é que vão poder autuar, multar essas pessoas que estão promovendo esses eventos. O Ministério Público, da sua vez, por sua vez, que faz parte dessa força-tarefa, ele vai atuar tanto na área cível, com multas muito pesadas para essas pessoas, quanto no âmbito criminal. Porque essas pessoas estão propagando a doença, estão levando a doença para um número muito maior de pessoas. Isso é crime e vai ser punido. A Guarda Civil de Ribeirão Preto diz que todo final de semana tem festa clandestina. Para a gente ter uma ideia, segundo a APM, cerca de 3.500 ligações foram feitas este ano pelo 190, informando sobre algum tipo de descumprimento de medida sanitária. A polícia diz que tem efetivo o suficiente para atender as ocorrências, apesar das reclamações. A primeira abordagem é para orientar os envolvidos, mas os responsáveis por festas clandestinas e outras infrações podem ser punidos. Caso esteja cometendo um crime ou uma infração, aí sim a gente tem as medidas decorrentes desse crime ou desse delito que, por ventura, possa acontecer. As redes sociais são uma arma importante no combate a festas clandestinas. Este perfil no Instagram, com mais de 350 seguidores, foi criado por voluntários com o objetivo de denunciar esses eventos em Ribeirão Preto e também as falhas na fiscalização, para quem preferir aos canais tradicionais de denúncia. A população tem os meios, e a gente sempre indica que utilizem-se dos meios telefônicos, o 190, que é a Polícia Militar e o Serviço de Emergência, o 181, que é o Serviço de Denúncia, e também temos o 153 da Guarda Municipal, que também está trabalhando em conjunto na Força-Tarefa com essa finalidade. Obrigado. Obrigado.